Quero falar pra você, Amado Batista, já fui seu fã, tenho coleção de CD lá em casa, seu. Tudo original, das épocas antigas, tenho todos. Vou tocar fogo em tudo e vou mostrar aqui... Amado Batista sofre graves ameaças... Após acusação contra a Lula, gente. Vem entender, gira a vingareta. Tchau, tchau. Certo ou não, de meter o pau no Lula. Ai, meu Deus. Quero saber a opinião de vocês. Polêmica, polêmica. Bom, turma, o cantor Amado Batista, que acabou de vender a sua mini fazenda... É, homem, tá bom. As coisas não estão difíceis pra ele, não, porque o valor da fazenda, assim, foi gostoso. Foi bom o dinheiro, né? Bem vaziquinho, né? Será que ele tem a corda com o peso na consciência de manhã? Ai, acho que eu vou ter que pagar a luz, eu vou ter que pagar não sei... Ah, eu acho que pro churrasco tá sobrando uma graninha. Né? Fazer um churrasquinho bom. Então, turma, o Amado Batista, que sempre teve uma relação muito próxima, podemos dizer, ao atual presidente, o Bolsonaro. Quem lembra daquele vídeo que foi muito engraçado, onde alguns cantores sertanejos se reuniram com o Bolsonaro? E o Bolsonaro lá falando mal sério, quem tá do lado ali comendo? O Amado Batista tá ali, ó, fazendo a boquinha, comendo um churrasco. Eu estaria do mesmo jeito. Já que era pra estar ali, pelo menos eu estaria comendo uma carne de qualidade ali. Eu ia estar quietinha comendo. Mas assim, o Amado Batista, ele também tem essa aproximação, né? Na questão política, porque ele tem fazendas, ele mexe ali muito com o ramo do agronegócio. Que ele afirma que o agronegócio é o que está salvando a economia do Brasil. Se é que dá pra salvar, né? E aí a grande Glaise Hoffman, que é a presidente do Partido dos Trabalhadores, que é o PT, acabou soltando no seu Twitter, depois desse anúncio aqui, eu vou colocar o que o Amado Batista falou do Lula. A Glaise falou assim, Amado Batista terá de enfrentar a justiça, assim como outros que mentiram sobre Lula e sua família. Quem faz acusação falsa tem de ser responsabilizado pelo que diz. A propósito, a STF acaba de divulgar o acórdão da suspeição de Moro. Cuidado com a língua, mentirosos. Glaise Hoffman soltou. Tá nóis. Isso, gente, antes de colocar o vídeo do Amado Batista, tomem cuidado com o que vocês falam. O Amado Batista, ele foi notado, porque além de ele ser um cantor muito conhecido nacionalmente, ele falou durante uma entrevista pra uma rádio, pra um jornalista. Mas assim, a gente que sai comentando ainda de qualquer lugar, tomem cuidado, não vão falar que a pessoa fez isso, fez aquilo, sem saber, enfim. Sem provar, eu posso achar que alguém roubou, que algum político roubou, mas eu não posso falar, porque eu não tenho as provas concretas. Então confere aí o que o Amado Batista falou. Muito bem, afinal, ele tem consciência de que esse país anda através de nós, empresários, né? E principalmente o agro, o agronegócio. É, o agronegócio, na verdade, é quem tá segurando a economia do país, né? Exatamente, porque o restante, os esquerdistas que estão fechando, fazendo lockdown, pra matar as pessoas, então aí, só tem que, os empresários têm que trabalhar e poder manter todo mundo, né? Amado Batista, lockdown realmente é um negócio muito complexo, divide muitas opiniões. No seu entender, não funciona? Não tem complexidade, não. Sabe? Lockdown nunca funcionou em lugar nenhum. Certo? Só funciona na cidade e estado que o comunista manda. O comunista manda. E aonde o comunismo deu certo, em algum lugar? É, tá realmente em lugar nenhum, né? Então, então, tá aí. Então, quem comanda o país, o estado, são os empresários, é que trabalham, dão empregos e pagam os impostos pra poder pagar as pessoas, por exemplo, né? É, até ouvi um vídeo do ministro Gilson Machado, já que é seu amigo também, ele falando sobre os investimentos que o Bolsonaro tá fazendo no Brasil e que, antes do Bolsonaro, o dinheiro brasileiro era investido para ajudar países comunistas. Além de roubar pra caramba, né? Além de ter roubado pra caramba. Existem pessoas que eram pobres antes do comunismo aqui, antes da esquerda, e que estão milionários hoje, né? Por exemplo, o ex-presidente Lula, ele tá nessa condição? Com certeza, tanto ele quanto os filhos dele, né? Quer dizer que não é mito, não? Essa história que um dos filhos dele é latifundiário, tem não sei quantas cabeças de gado, isso é mito ou é verdade? Mito? Ué, é só ir pro Pará lá, no Madrula, pra vocês verem, ao vivo, de a cores. Você conhece? Sim, conheço, muitas vezes conhecem. E como é que você tá vendo, amado Batista, essas pesquisas agora, o Lula ia ser líder nas pesquisas, o povo querendo a volta dele. Você acredita nisso? Não, eu acho que o brasileiro tem juízo, né? Você acredita nisso, Chef? Não, eu acho que isso é uma onda desse momento, né? Não, não é onda de momento. São os óbvios de comunicações que deixaram de mamar na teta do governo, né? E agora fica querendo pregar. Diz que dez... O Calmax e o Stalys disseram que dez mentiras bem contadas viram verdades. Não, veja bem, eu acho que o momento, assim, que a gente ouve da sociedade é dizer o seguinte, é, até sou contra esse discurso, eu não sou a favor, não. Eles dizem o seguinte, é, todos roubaram, por que o Lula também não pode roubar e tal, né? Então tá bom, então, ladrão, vota de ladrão, né? Não, eu quero dizer a você, amado Batista, que eu não sou a favor disso, eu sou contra. Eu fico indignado quando a pessoa vem com esse discurso, de que, oh, não, todo mundo roubou, o Lula também pode roubar e tal. É esse o país que as pessoas querem? De ladrões? É esse? Nossos vivos futuros, vamos querer viver uma vida dessa? Agora você não acha, amado Batista, que o Bolsonaro também não fala demais? Não, acho que ele fala o correto, ele é tão indignado com essa corrupção do que, quanto eu e você, ou seus ouvintes estão ouvindo aí, é melhor falar demais do que roubar nada, não é verdade? É, mas veja bem, quando eu digo que ele fala demais, assim, porque eu acho que às vezes ele tem um tom, assim, meio agressivo, não? Não vou falar demais de não roubar e nem deixar roubar. Agora o outro que não fala nada e rouba, qual que você prefere? Eu sou contra roubo, roubou pra mim, não tem espaço. Então acabou, chefe. Vamos parar com essa discussão porque aí o cara que concorda que o cara tem que roubar tá complicado. Então o nosso país não vai chegar nos eixos nunca se todo mundo pensar a pensar assim. Vitor! Na minha opinião... Na minha opinião, cantor sertanejo não tinha que ficar dando opinião política, porque você canta sertanejo, você não tem que ficar dando opinião política. Negativo, negativo. Você não tá escutando... É igual religião. Cada um tem o seu entendimento. Eu sei, mas você não tá ali pra escutar se o cara sabe da esquerda ou da direita. Ele pode dar opinião dele. Tá ali pra escutar a música do cara. Não sei até onde isso é válido pro mercado, gente. Sabe que o Gilberto Gil é de esquerda, você não vai escutar as músicas do cara? Não tem nada a ver isso, né? Tem pessoas que chegam nesse nível. Ah, sim, mas aí já é loucura das pessoas, né? Quero saber a opinião de vocês. Comenta aí abaixo, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram. Tchau! Tchau! Tchau!